A novinha tá com medo porque ela nunca fez Não fica assim meu amor, tudo tem sua primeira vez Pode ser tacucuzinho Tudo tem sua primeira vez Pode ser tacucuzinho Tudo tem sua primeira vez Pode ser tacucuzinho Tudo tem sua primeira vez A novinha tá com medo porque ela nunca fez Não fica assim meu amor, tudo tem sua primeira vez Não fica assim meu amor Tudo tem sua primeira vez A novinha tá com medo porque ela nunca fez Não fica assim meu amor, tudo tem sua primeira vez É mais fácil de dançar, não precisa de manual É mais fácil de dançar, não precisa de manual O DJ ele me deixou tarada Vou ter que dar de novo Porque eu sou safada Vai DJ não para Vai DJ não para Vem me comer de novo Porque eu sou safada Vai DJ não para Vai DJ não para Vem me comer de novo Porque eu sou safada Essa novinha sentando na pica Pra te cuidar fora do normal Essa novinha sentando na pica Vai ser capaz de cuidar fora do normal Mas o assunto é piranha O DJ pega bolado Vem me para a xereca novinha O DJ que vai destacar Vem me para a xereca novinha O DJ que vai destacar O DJ tenta mau, tenta, mau, tenta O DJ, tenta, mau, tenta, mau, tenta Trafma na ponta da pica É shortened na pica E não para Novinha se doer pode gritar Novinha se doer pode se gerer Eu vou botar meu fome em você Eu vou botar meu fome em você Ela fode, é a minha fome, mas eu tô ligado, tá dela legal Ela fode, é a minha fome, mas eu tô ligado, tá dela legal Ela fode, ela fode, é esse sete e começa um ato sexo Ela fode, ela fode, é esse sete e começa um ato sexo Chupou no peixão, zumabraso malto, sessão do ativado no meu pau Um chupão no peixe, um abraço na alforça, mostrando a tchaca no meu palco Que a piranha tanto fala, chefe do chefe, rei da danada Que doima se amarra, tua prima é gamada E é lar da preferência, pra sentar na vara Que doima se amarra, tua prima é gamada E é lar da preferência, pra sentar na vara E é lar da preferência, pra sentar na vara Que doima se amarra, tua prima é a sensação Passagem com piquim, enrocha com o pão O DJ do pisciclo, ela é a sensação Passagem com piquim, enrocha com o pão Com pisinhas mais, ela agas vai Com movimento frenético, fazendo sucção Com pisinhas mais, ela agas vai Com movimento frenético, fazendo sucção Cheio de terçao Tá gostoso da coisa maravilhosa Ela desce gostoso na ponta da pirota Num ritmo gostoso, num filme fogo é Ela faz do jeito que mexe com o pau da gente Faz meu pau de mola Faz meu pau de mola A ponta da pisciclo, ela bate na bola A novinha tá com medo, porque ela nunca viu Não fica assim, meu amor Tudo tem sorte, meira vez É mais fácil de dançar, não precisa de manual É mais fácil de dançar, não precisa de manual Essa dupe é cá, você diga já ela no meu pau Eu refiro pra você, não precisa de manual A novinha tá com medo, porque ela nunca viu A novinha tá com medo, porque ela nunca viu Não fica assim, meu amor A novinha tá com medo, porque ela nunca viu É mais fácil de dançar, não precisa de manual O DJ, ele me deixou tarada Vou ter que dar de novo, porque eu sou safada Vai, DJ, não para Vai, DJ, não para Vem me comer de novo Porque eu sou safada Vai, DJ, não para Vai, DJ, não para Vem me comer de novo, porque eu sou safada Essa novinha sentando na pica pra te cuidar fora do normal Mas o assunto é piranha, o DJ pega bolado Depara a xereca novinha, o DJ que vai destacar O dente a maldenta, 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 maldade O trabar na ponta da pica não para O dente a maldenta, 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 maldade O trabar na ponta da pica não para O navinha se doer pode gritar Navinha se doer, pode gerber Eu vou botar meu pal em você Fote, ela foi a minha fama Mas eu to ligado, na tela legal Ela foda que é minha foda Mas eu to ligado, na tela legal Ela vende esses sete que começa um assédio sexual Ela vende esses sete que começa um assédio sexual Chupa um no peixe, um no abraço, um no alvo Roçando a tchaca no meu pau Chupa um no peixe, um no abraço, um no alvo Roçando a tchaca no meu pau Que piranha tanto fala Chefe do chefe Rei da danada, que doima se amarra Tua prima é gamada E é lar da preferência pra sentar na vara Que doima se amarra, tua prima é gamada E é lar da preferência pra sentar na vara E é lar da preferência pra sentar na vara Minha viada, boca pequena é a sensação Massagem com piquinho, enrocha com o pão Com piscinhas mais, ela agascai Com o movimento frenético fazendo sucção Com o piscinhas mais, ela agascai Com o movimento frenético fazendo sucção Não sei de terçao Cara gostosa, coisa maravilhosa Ela desce, gostosa, na ponta da pirota Num ritmo gostoso, num filme boblente Ela faz dos oitinhos que mexe com a pau da gente Faz o meu pau de mola, faz o meu pau de mola Com a ponta da pirota, ela bate a bola A novinha tá com medo porque ela nunca brinde Não fica assim, meu amor, tudo tem só a primeira vez É mais fácil de dançar, não precisa de manual É mais fácil de dançar, não precisa de manual Se pensa tu pegar você, encaixa ela no meu palco Eu refiro pra você, não precisa de manual Vocês estão curtindo o DJ Obscente, o mais forte da região dos lagos